Fala galera aqui, quem fala vagabos humanos com mais um vídeo de Fortnite E curiosidade nesse vídeo eu vou falar alguns assuntos bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale Incluindo uma notícia que você pode ganhar um envelopamento gratuito na sua conta, isso mesmo E pra começar esse vídeo eu quero falar exatamente dessa notícia que eles colocaram hoje lá no site da Epic Games Olhem só o que diz aqui Tarefa da Rainha Outonal Saudações festivas da Rainha Outonal A partir da quinta-feira, mais conhecido como hoje, dia 28 de novembro Jogadores ao redor do mundo inteiro poderão trabalhar juntos para deslocar o envelopamento animado Folhas caindo na tarefa da Rainha Outonal Como funciona? Trabalhem juntos como uma comunidade para alcançar a pontuação alvo até domingo, dia 1 de dezembro Para desbloquear a recompensa grátis E a recompensa é um envelopamento muito bonito que eu estou mostrando na tela a vocês Com certeza vai ser bem bacana receber esse item gratuito na conta Como participar? Para ganhar pontos o foco é trabalhar juntos como uma comunidade Jogue pelo menos uma partida Começou hoje, está meio-dia no horário de Brasília E vai até domingo, dia 1 de dezembro, às 10 horas da noite no horário de Brasília Para ser elegível, né? Para ganhar a recompensa Se a comunidade atingir 2 bilhões e 500 milhões de pontos Até às 10 horas da noite de domingo A recompensa e o envelopamento folhas caindo Será concedida a contas elegíveis até o dia 6 de dezembro Ou seja, todo mundo que jogar pelo menos uma partida até domingo E a comunidade inteira conseguir a pontuação alvo Todo mundo aí que jogou vai conseguir o envelopamento gratuito na conta Agora, se a comunidade não atingir a pontuação alvo Ninguém vai receber o item gratuito Aí você me pergunta Vagabes, mas como que vai funcionar as pontuações? E está escrito aqui, olhem só Ganhar pontos é simples Faça uma das seguintes ações Para adicionar pontos à pontuação alvo Para concluir a tarefa da rainha outonal Cure aliados com a bazuca de atadura 1 ponto para cada 1 ponto de vida curado Ou seja, a bazuca de atadura dá muitos pontos nessa tarefa Reviver um companheiro 2 pontos E jogar a partida com um amigo 5 pontos Você pode rastrear o progresso da pontuação total A qualquer momento por aqui E quando você clica no link Você vê essa barrinha que mostra o progresso da comunidade Para conseguir o envelopamento gratuito Como disse antes, a pontuação alvo é de 2 bilhões e 500 milhões de pontos E até o momento a comunidade atingiu 90 milhões de pontos Em mais ou menos 3 horas e meia O que seria um total de pontos aproximado de 25 milhões por hora Se continuar nesse ritmo até domingo A comunidade não vai atingir a pontuação necessária Para conseguir o envelopamento gratuito, tá? Só que é claro, hoje é quinta-feira Então acredito que no sábado, no domingo Que são os dias que o pessoal mais joga Fortnite Aí sim o pessoal atinge a pontuação necessária Então acho que não precisa ter tanta preocupação assim Então se você joga bastante Fortnite com seus amigos No final de semana Aproveite e joga agora nos próximos dias Afinal todo mundo vai poder ajudar a comunidade A conseguir o envelopamento gratuito na conta Na minha opinião é um envelopamento bem bonito, né? E rapaziada, agora trocando um pouco de assunto Eu quero falar sobre a skin secreta dessa temporada É o seguinte, hoje é quinta-feira E sempre libera desafios na quinta de manhã E hoje não foi diferente Liberou desafios da semana 7 E no caso é a semana que você já pode estar conseguindo A skin secreta da Sorana Coletando todas as letras da palavra Fortnite A palavra tem 8 letras Então se você coletar as 8 letras Você já consegue liberar essa skin na sua conta E se você não coletou todas elas Dá uma olhada aqui no canal Já postei todos os vídeos semanais de desafios Em todos eles eu mostro locais Das letras de cada semana, ok? E tipo assim Hoje liberou a letra E, a última letra da palavra E todo mundo que já conseguiu a skin secreta Pode estar conseguindo também uma picareta Uma mochila e estilos secretos dessa skin Exatamente Olhem só Se você já liberou a skin da Sorana Você pode entrar numa partida agora Uma partida no modo normal Tá? Modo solo, dupla, enfim E você se esconder em um lixo Num banheiro químico Ou até mesmo nos fênus Que você libera estilos diferenciados Pra essa skin Exatamente Como dá pra ver nesse vídeo aí Conferem só Então é só você equipar a skin da Sorana Entrar numa partida e se esconder Que você consegue liberar os seus novos estilos E também você consegue pegar a mochila E a picareta do conjunto Olhem só Na tela de carregamento da semana 8 Aparece os locais que você pode pegar esses itens A mochila fica no centro das quatro coordenadas G7, G8, H7 e H8 Você encontra a mochila exatamente nesse local aí E a picareta você encontra no centro das quatro coordenadas G1, G2, H1 e H2 Exatamente nesse local aí Então se você já liberou a skin da Sorana Ou se você tem um amigo também Que já conseguiu a skin na conta É bom vocês fazerem isso que eu acabei de mostrar Para liberar também os novos estilos E além disso a mochila E a picareta grátis do conjunto E rapaziada outro assunto que eu separei nesse vídeo É sobre esse post publicado no Reddit Pelo usuário Up Analytics Ele colocou nessa imagem As estatísticas dos itens de cura carregados Durante o Fortnite Champions Series Dessa temporada Que no caso é do modo esquadrão Esse usuário já fez uma análise Das armas carregadas pelos esquadrões E eu acho interessante também trazer dos itens de cura Então se você joga bastante modo competitivo Com certeza vale a pena Dar uma olhada nessa imagem aqui Ali em cima diz o seguinte HP efetivo carregado por esquadrão 566 de HP na média Sendo eles 316 de escudo E 250 de vida Sem contar a bazuca de bandagem Logo embaixo mostra a média de slots de cura nos esquadrões 6 slots na média Uma parada bem interessante E o item de cura mais carregado Com certeza sem dúvida nenhuma É o escudinho E ali embaixo fala da bazuca de bandagem Olhem só 50.4% mais ou menos dos esquadrões Não carregam bandagem de bazuca 46.5% carregam apenas uma bandagem de bazuca E 3.1% carrega duas bandagens de bazuca Então é um item que muita gente gosta Mas como deu pra ver Muita gente nem usa Aí nos campeonatos também No canto direito fala dos peixes Olhem só Peixes carregados por times O flopper né Que é o peixe vai a cura A média de 1.74 peixes carregados por esquadrão Slurp e fish Que é o peixe slurp Melhor de todos 0.32 na média E o peixe comuna O peixe pequenininho Apenas 0.02 carregado na média Agora Os itens de cura tradicionais Bandagens Uma média de 3.8 bandagens carregadas por esquadrões Medikit Uma média de 1.06 Escudinho Uma média de 8.39 Uma média muito alta E escudo grande de 150 Uma média de 1.8 carregado pelos esquadrões Então eu achei bem interessante Trazer essa estatística aqui pra vocês Com certeza Um detalhe né Bem da hora A respeito Aí dos modos competitivos né E por fim Gurizada O último assunto que eu separei aqui É sobre esse vídeo postado no Reddit Pelo usuário chamado DelaneNade Tipo assim Ele mostra no vídeo Uma reação que ele teve Quando ele descobriu que um cara do time dele Era uma criança né Que matou a escola Pra jogar o Fortnite E um detalhe Esse cara né Que tava fazendo live né O próprio cara que publicou o vídeo Ele é professor E ele deu uma lição de moral Muito interessante Para seu público da live Se você entende inglês Você vai entender o clipe Mas se você não entender Eu vou explicar logo depois do vídeo Enfim Conferem só esse clipe aí Yo guess what Tipo assim Quando ele descobriu que o garoto Matou a aula pra jogar Fortnite Ele logo saiu do time dele Nem quis mais jogar com o garoto E ele comentou né Que como professor Ele fica muito triste Com a situação Onde um aluno Mata a aula Pra ficar jogando videogame em casa Possivelmente esse garoto Meteu um migué na mãe Ou no pai Falando que tava doente Eu sendo bem sincero com vocês Eu já fiz isso Quando eu tava na escola Só que foram pouquíssimas vezes E ele comentou depois Que isso é ruim Muito ruim na verdade Por conta de criar um hábito De preguiça De matar a aula Tá ligado Porque agora na escola Matar uma aula Duas Talvez não seja assim O ápice né Nossa Fim do mundo Só que na faculdade Num curso mais importante Matar a aula sim É uma diferença absurda No seu aprendizado Tá ligado Então quem sabe Esse garoto né Que tá matando a aula Agora na escola Cria o hábito de matar a aula No futuro E ele seja bem prejudicado Por conta disso Então né Não custa avisar vocês Que matar a aula Pra jogar videogame Está totalmente errado Ok Mas enfim rapaziada Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui Se você vai participar Dessa tarefa semanal Que você consegue Um envelopamento Gratuito na conta Se você joga bastante Modo Esquadrão né É bom você ficar ligado E jogar bastante agora Assim todo mundo Da comunidade vai ficar feliz E todo mundo vai receber Na conta um envelopamento Gratuito Muito muito show E se você gostou do vídeo Manos deixa o like Porque não custa nada E me ajuda demais E mande pro amigo seu Que adora saber das notícias E novidades E pra aquele seu amigo né Que já desbloqueou A skin secreta da Sorana Pra ele conseguir também Os novos estilos dela E também uma mochila Picareta do conjunto Que eu mostrei aqui Nesse vídeo ok Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Eu fui Tchau 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 Tchau